Sextou neste Animetag de sexta-feira, dia 5 de outubro, no programa de hoje vamos falar sobre o Motorola One, sobre Jump Force e também sobre o novo Switch. Vem! Antes de começar, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Tem Animetag de segunda a sexta-feira. A Sony se adiantou bastante e já anunciou alguns dos jogos que vão ser dados no serviço PlayStation Plus em novembro. Bulletstorm Full Clip Edition é uma versão remasterizada do jogo de tiro de 2011, que traz gráficos melhorados e também um novo modo campanha que logo de cara libera todas as armas. Veja que esse jogo tem umas armas bem da hora. Por sua vez, Yakuza Kiwami é uma versão refeita do primeiro Yakuza, que é um clássico do PlayStation 2. Agora ele tem gráficos e controles melhorados e algumas outras surpresinhas. Vale bastante a pena. A Motorola lançou aqui no Brasil o Motorola One, o novo smartphone da empresa que chega pelo preço de R$ 1.500. Ele é o primeiro dispositivo do programa Android One e tem garantia de atualização de software por três anos. Ele também vai ser um dos primeiros aparelhos a receber o Android 9 Pie, nova versão aí do sistema operacional do Google. Ele traz uma tela HD de 5.9 polegadas com notch, que nem o iPhone X e o Zenfone 5, traz também 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno e um processador Qualcomm Snapdragon 625. Um dos pontos legais do Motorola One é que ele traz um Android praticamente puro, com pouquíssimas modificações da Motorola, como por exemplo o Moto Ações, que permite fazer gestos para ativar funções do smartphone. A Capcom anunciou que vai rolar um filme live action de Mega Man, produzido em Hollywood. O longa metragem vai ser distribuído pela Fox e vai contar na equipe de produção com Mace Oca, um ator que ficou famoso pelo seriado Heroes. Por enquanto, o filme ainda não tem uma data definida de lançamento e não falaram nada também sobre a história. Aliás, a Capcom está voltando com tudo com o robôzinho azul. Nessa semana saiu também Mega Man 11 para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. No site você confere o review e no canal do YouTube tem também o nosso julgamento. A produtora Bandai Namco finalmente mostrou vídeo de Yugi Muto lutando em Jump Force. O protagonista de Yu-Gi-Oh! aparece invocando aí o Mago Negro, a Maga Negra e também Slither, o Dragão do Céu. O jogo de luta da Bandai sai em fevereiro do ano que vem, vai ter versões para Playstation 4, Xbox One e PC e vai reunir aí personagens de várias séries queridas, como Dragon Ball, One Piece, Bleach e tantas outras, mas com gráficos bem realistas. Gostou? Será que vem um novo Nintendo Switch por aí? O jornal Wall Street disse que a Nintendo vai lançar um novo modelo do querido videogame em 2019. Os detalhes ainda não foram definidos, mas segundo a reportagem, a Nintendo estaria pensando em fazer algumas inovações e upgrades na tela, utilizando modelos mais parecidos com as telas de smartphones, que teriam mais brilho, seriam mais finas e também seriam mais eficientes no consumo de energia. Porém, as mudanças não devem ser muito radicais, porque algo que a Nintendo realmente gostaria que esse novo Switch tivesse é aí compatibilidade com toda a biblioteca de jogos e, claro, as funções do Switch padrão, o que já foi lançado, o que já existe aí no mercado. Vamos lembrar também que não seria tão estranho assim a Nintendo lançar uma versão diferente, renovada do Nintendo Switch. O videogame é praticamente um portátil, apesar de a Nintendo falar que ele é um console de mesa, e no histórico da empresa a gente já viu ela lançando várias e várias revisões do Game Boy, do Nintendo DS e também do próprio 3DS, então, claro, não seria estranho que isso acontecesse com o Switch. Segundo o Wall Street, a Nintendo quer fazer isso para reaquecer o mercado de vendas, porque apesar de o Switch ainda estar vendendo bem, o ritmo caiu em relação ao que foi em 2017 e também agora no comecinho de 2018. Diz pra mim, o que você gostaria de ver aí em uma nova versão melhorada, revisada, renovada do Nintendo Switch? Diz aqui nos comentários. Chegamos ao final de mais um Anime Tag, pra você que acompanhou, muito obrigado, bom final de semana, não esquece aí de se inscrever no nosso canal e também acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Valeu!